Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, quero mostrar uma coisa pra vocês que eu fiquei super feliz de ver Eu fiz um vídeo, acho que um mês atrás mais ou menos, eu tô resfriada Então tô com esse vozeirão aqui de novo Onde eu fiz tratamento nessa falenopsis, essa aqui é uma mini marque E ela tá exposta, olha, ao tempo aqui no jardim Olha, aqui é o jardim do orquidário, tem um viveiro aqui na frente Então elas pegam o sol filtrado Olha, aqui o sol é filtrado E ela está aqui, debaixo de um pezinho de IP Que eu tenho aqui, que floriu, inclusive ali tem vagem seca E ela sofreu um ataque de ácaros Porque aqui, olha, como tem mato, tem terra, né? Então aqui é um espaço... Não é protegido Como lá dentro da estufa, olha Com o plástico, né? Lá dentro já é um espaço mais protegido Aqui não é um espaço aberto Então é vulnerável, né? As chuvas... Tudo 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 que acontece, olha, tem solo, terra aqui Então tem mato E ácaro vem, né? Pra se alimentar disso aqui tudo E acaba, por muitas vezes, atacando Principalmente As falenopsis Que tem essas folhinhas Tenras, né? Olha As folhinhas tenras E nessa planta Exclusivamente nessa planta Eu fiz o tratamento com o chá de coentro Tá? É... Com as folhas do coentro Então logo que houve o ataque Né? O ácaro atacou pra caramba Aqui não foi... Deve ter sido uma colônia, uma família Atacaram muito E eu fiz o tratamento Passando o chá de coentro É... Cheguei a passar Até duas vezes na semana Tá? Realmente, olha Ele conteve Tá? Aí quando eu percebi que não estava evoluindo mais Aí eu... Eu comecei a passar a cada 15 dias Só pra controle, né? E comecei a passar nas plantas Aqui do lado também Porque não adianta nada eu passar só nela E não passar Aqui do lado Então eu comecei a pulverizar aqui do lado também Por quê? Os ácaros que estiverem aqui por perto É... Eles irão ser eliminados E foi o que aconteceu Olha Ela conseguiu Essa parte onde o ácaro não havia atacado Que é uma folha de baixo Continuou perfeita Tá? Ele atacou as duas folhas de cima Então Percebe que não, olha Não tem É... Vestígio, né? De ataque aqui Essas duas de cima Eliminou Tá? Então Parou Não evoluiu Porque onde o ácaro ataca O problema é que ele suga a seiva Mas entra Patógenos aí É que coloca... Entra fungo Começa a se alimentar da seiva da planta Aí vira aquela coisa, né? Festa das pragas Então Parou Conteve Olha, já vem vindo uma folhinha nova Bonita aqui Tá? Essa folha não foi atacada Continuou bonitinho Então Essa folhinha Ela já Tá saindo Olha, bem bonitinha O que eu posso fazer aqui Pra recuperar O aspecto da planta Porque a planta já foi curada Tá? Com o chá de coentro Com o chá de coentro Eu fiz com folhas verdes Tá? Masso O que eu vou fazer? Agora Eu posso descartar Uma parte dessa folha E a hora que sair uma outra folhinha Eu venho e descarto A outra parte Com isso Eu vou fazendo o que? Eu vou mudando já O aspecto visual da planta Tá? Olha como que ela já está Ela está bem bonita Olha a raizinha aqui É uma mini marca Raizinha ali Olha que lindinha E eu vou fazer Eu vou tirar inclusive Essa parte Aqui, olha Agora Eu não vou nem fazer corte Com tesoura Eu vou tirar simplesmente assim Olha Com a mão Deixa eu ver se eu vou conseguir Certo? É cortar com uma tesoura esterilizada Só que eu estou aqui E não tenho o Esterilizadora aqui Olha Eu descartei a folha Tá? Fiz o descarte Então aqui eu vou passar Canela Vou pôr canela em pó aqui Já para fechar Tá? Aí saindo essa folha Ou saindo outra Ou aumentando um pouquinho mais Eu já posso descartar Essa daqui Olha Pronto Estou recuperando o vegetal Olha que bonitinha Vai ficar recuperada Tá? Com o chá de coentro E aqui é só Pôr a canela Fácil, né? Muito show, né? É isso aí, gente Olha Com coisas naturais Coisa que a gente usa em casa É possível Cultivar nossas meninas Então vamos dar preferência Para as coisas naturais Né? Eu acho que eu vou até tirar essa daqui Aproveitar e tirar essa daqui Vou pegar um bisturi E vou retirar essa parte aqui já E deixar ela bonitinha Para vocês verem Só um momentinho Vale a pena Viu, pessoal? Nesse caso aqui Eu não vou passar a pastinha selante Por que que eu não vou passar a pastinha selante? Eu vou pôr só a canela, ó Eu fui buscar a canela lá Tá? Aqui é a canela Já trouxe uma tesoura também esterilizada E peguei Resolvi pegar uma tesoura Ao invés do bisturi Vai ficar mais fácil para eu cortar Porque eu estou com o celular na mão Que eu estou fazendo a filmagem Por que que eu não vou usar a pastinha selante aqui? Porque tem vaselina E a vaselina É um concentrado oleoso, né? Então eu não vou passar Porque é que pega essa luz, olha Tá? Apesar de ser uma luz filtrada Mas veja a claridade que é E fica bem, às vezes, assim Quente E eu não quero Corrigir uma coisa Um problema E causar um outro Tipo um dano Devido à oleosidade, né? Para não aquecer Então por isso que eu vou Eu vou optar pela canela em pó Ó Eu vou cortar aqui Deixa eu ver se eu consigo dar um foco Eu vou cortar E depois eu mostro para vocês Senão eu não vou conseguir cortar certo Deixa eu segurar o celular com a mão E tentar cortar na outra Pronto Aí, olha Eu cortei Essa aqui eu cortei com a faca Essa aqui eu retirei com a mão Porque estava bem fácil mesmo De retirar com o dedo, né? Retirei, olha A folha danificada Tá? E agora Olha como já ficou bonitinha, né? Olha Como já o aspecto dela Ficou bem Bem bonito Que está pegando luz aqui Olha Nossa, derrubei a canela Derrubei a canela Tem que ser eu mesmo Para fazer um negócio desse, viu, gente? Fungo não vai pegar aqui no chão Caiu canela pra caramba Olha, agora eu vou pegar então Com a canela Com a pazinha aqui, né? Ó E venho aqui Coloco a canela dos dois lados Pronto Tá? Como ela já foi molhada hoje Então agora não molhar Deixa a canela aí Tá? Uns dois dias Depois eu venho fazer Uma nova rega Olha a raizinha subindo aqui Gente, que bonitinho Veja isso, ó Deixa eu tirar a canela daqui Senão vai cair de novo Olha Mais raiz aqui por baixo Então a planta está muito bem O que ela sofreu Foi o ataque de ácaro Olha a raiz aqui Na borda Na barquinha aqui fora Exposta Olha Já ficou com outra carinha Tá vendo? Como que dá pra fazer a cura Com produtos naturais Muito bom Gente, bom dia a todos Fiquem todos com Deus Obrigada por nos acompanhar 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 Obrigada por nos acompanhar